Com coragem, fé e união Para trabalhar, tendo mais oportunidade E viver sem medo no meu Ceará Tenho orgulho de ser cearense E amo meu lugar Quero um Wagner governador Para cuidar do meu Ceará Capitão Wagner, meu governador Chegou a hora de mudar Para o bem do meu Ceará Eu tô com o Capitão Wagner, meu governador Chegou a hora de mudar Para o bem do meu Ceará Vamos ver a mudança Em cada canto do Ceará Na praia, serra ou sertão Vamos ver a vida melhorar Eu tô com o Capitão Wagner, meu governador Chegou a hora de mudar Para o bem do meu Ceará Eu tô com o Capitão Wagner, meu governador Chegou a hora de mudar Para o bem do meu Ceará Para o bem do meu Ceará Eu tô com o Capitão Wagner, meu governador Chegou a hora de mudar Chegou a hora de mudar Para o bem do meu Ceará Chegou a hora de mudar Chegou a hora de mudar